Olá gente, meu nome é Everton Figueiredo e hoje a gente vai dar uma olhada como criar tabelas em um banco de dados MySQL. Inicialmente eu estou aqui no meu PHP Madmi. Para você que não viu a aula de criação de banco, tem a aula passada. Você vai clicar aqui no card aqui de cima e você vai ver a nossa aula. A gente criou o banco de dados chamado aula. Nela vai ter algumas tabelas. Inicialmente eu vou criar uma tabela chamada turma e uma tabela chamada curso. Para a gente aprender algumas coisas relacionadas à criação de tabelas. Inicialmente a gente tem que vir aqui, selecionar minha base de dados, aula. Em seguida vir em SQL e iremos começar a criar os comandos. O primeiro comando que a gente vai utilizar é o create. E a diferença do database que a gente viu na aula anterior para essa é que a gente vai criar uma tabela. Então, create table, o nome da minha tabela, que no caso vai ser turma. E aqui eu abro e fecho parênteses. Coloco um ponto e vírgula no final e aqui a gente começa a codificar a nossa tabela. Dizer quais são as tabelas que vai ter dentro, quais vai ser as colunas que vai estar dentro da minha tabela. Então, venho aqui com id turma, onde vai ser a minha chave primária. A gente primeiro denomina o nome da coluna e por último coloca que ela é primária key. Então, id da turma, vou colocar que ela é um tipo inteiro, então int. Vou dizer que ela não pode ser nulo, então note nulo. E vou dizer que toda vez que for inserido algum registro nessa minha tabela, ela vai se auto-incrementar. Então, coloco um alt increment. E agora a gente vai para a nossa segunda linha. Nossa segunda coluna, eu vou colocar um nome da minha turma. Então, nome. Esse meu nome, eu trato ele como for Vachar. Porque vai ser um tipo de texto, tá? Mas é um texto controlado, não um texto como uma redação. Se fosse, a gente teria que colocar como text. Mas aí a gente utiliza Vachar. Vou também deixar um card aqui na descrição, onde vocês vão encontrar todas as descrições de cada um dos atributos que a gente pode atribuir aqui na criação de tabelas. Então, a gente vem aqui para Vachar. Eu vou colocar um tamanho de 50. Então, o nome da minha turma pode ter até 50 caracteres. E vou dizer que também é note nulo. Porque não faz sentido eu criar uma turma e não colocar um nome nela. E por último, aqui a gente vai dizer que o meu ID da minha turma, aqui, o ID da minha turma, ela é primary key. Então, ela é a minha chave primária. Ela é a que vai identificar as seleções e os inserts na minha tabela. Então, eu coloco aqui primary key. E vou dizer, entre parênteses, qual vai ser o campo que vai representar a minha primary key nessa tabela. No caso, vai ser o ID turma. Vou clicar aqui embaixo. Eu vim aqui embaixo e clicar em executar. Cliquei. Ele executou a minha tabela. E aqui, se eu vim no meu banco de dados aula, ele já vai ter uma tabela aqui chamada turma, com zero registros nela. Eu vou clicar aqui em turma. E vejam que tem o ID da minha turma e o nome da minha turma. Então, esse aqui já é a nossa tabela criada. Na próxima aula, a gente vai ver como inserir informações dentro dessa tabela. Até a próxima. Fui! 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 Fui!